Música Com uma orquestra abrindo em grande estilo a sua conferência, a Sony surpreendeu a todos logo de cara com um belo gameplay em tempo real do novo God of War. Barbudo e com o poderoso machado, Kratos apareceu ensinando seu filho a lutar pela sobrevivência numa aventura que será baseada na mitologia nórdica. Após uma breve aparição de Days Gone, que iria aparecer novamente antes do encerramento da apresentação, o tão aguardado The Last Guardian teve finalmente a sua data de lançamento anunciada para o dia 25 de outubro. Quem causou boa impressão com novas cenas de gameplay foi Horizon Zero Dawn. Foram mostrados pela primeira vez o mapa do game, opções de diálogo e o uso dos animais robóticos como montarias para se deslocar pelos ambientes. O título chega no começo de 2017. Logo na sequência, todos puderam ver um novo trailer de Detroit Become Human, game que foca na tomada de decisões e que leva a assinatura do estúdio responsável pelo aclamado Heavy Rain. Pelo que parece, os jogadores terão que pensar muito antes de escolher as suas ações para não causar consequências indesejadas. E quando todos pensavam que o próximo trailer era de mais um jogo de terror qualquer, eis que veio uma grande revelação. O trecho assustador nada mais era do que Resident Evil 7 Biohazard. Com o lançamento previsto para o dia 24 de janeiro do ano que vem, o game poderá ser jogado do começo ao fim através do PlayStation VR. Falando em VR, o dispositivo também teve seu lançamento oficial anunciado para o dia 13 de outubro nos Estados Unidos por US$ 399. Entre os 50 jogos que já estarão disponíveis nessa data, merecem destaque Batman Arkham VR, X-Wing VR Mission, uma missão exclusiva de Star Wars Battlefront e Final Fantasy XV VR Experience, que nada mais é do que um modo especial de Final Fantasy XV, onde o jogador assumirá o controle de pronto. Depois de um gameplay de Call of Duty e Infinity Warfare cheio de ação em pleno espaço, os fãs de Crash Bandicoot ficaram felizes da vida com o anúncio de que os três primeiros títulos da franquia ganharão versões remasterizadas para o PlayStation 4. Além disso, o simpático personagem aparecerá antes do novo Skylanders. Um dos pontos altos da conferência da Sony aconteceu quando Hideo Kojima surgiu no palco. Agora à frente da Kojima Productions, ele anunciou Death Stranding, primeiro jogo produzido pelo estúdio e que terá no papel principal o ator Norman Reedus, que interpretou Daryl Dixon na série de TV The Walking Dead. Maiores detalhes sobre o game não foram revelados. E para quem curte jogos de heróis, a boa notícia ficou por conta da volta do Homem-Aranha aos videogames. Ainda sem o nome definido, o título está sendo desenvolvido pela Insomniac Games, a mesma produtora de Sunset Overdrive e da famosa série Ratchet & Clank. Pelo pouco que foi mostrado, o herói virá com uma versão moderna do seu uniforme e combaterá os seus inimigos em cenas repletas de ação. Para encerrar a sua conferência, a Sony mostrou novamente o game Days Gone, só que dessa vez com o gameplay ao vivo para mexer com os nervos de qualquer jogador. Como em todo jogo de apocalipse zumbi que se preza, será preciso lutar como nunca pela sobrevivência. E pela quantidade de mortos-vivos que se viu, a batalha promete ser nada fácil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho